Música Há 17 anos é realizada no município de Rio Pardo a maior feira do Brasil voltada à agricultura familiar. A edição deste ano da Expo Agro Afubra tem uma novidade. Pela primeira vez terá um tema central. O escolhido foi a floresta e sua contribuição para o desenvolvimento sustentável. A abertura oficial da feira contou com a presença do vice-governador do estado, José Paulo Cairolli. É um exemplo, sem dúvida nenhuma, de integração, de organização, de desenvolvimento das pessoas. E ver esse Rio Grande que anda, que dá certo, que é o do produtor, do empreendedor, daqueles que fazem a diferença no dia a dia do nosso estado. A feira tem diversas atrações, entre elas, exposição de máquinas e equipamentos, lavouras demonstrativas, pavilhão da agricultura familiar e oficinas, como esta de processamento de carnes, que acontece no espaço da Emater. Nós buscamos transmitir para o produtor algumas técnicas e alguns conhecimentos que possam melhorar a utilização dessa carne na sua família, melhorando o rendimento, as condições de abate, as boas práticas de abate e manipulação dessa carne dentro da propriedade rural para o consumo interno. A feira segue até o dia 23 de março, no Parque de Exposições, situado na localidade de Rincão Del Rey, em Rio Pardo. Esse espaço, mais uma vez, eu digo sempre que a cada feira que se realiza é sempre a melhor, então a próxima é sempre a melhor. Então isso é possível visualizar, é possível visitar e aqueles que vierem aqui nesses três dias vão conhecer todas essas oportunidades, inovação, tecnologia, novas oportunidades, seja na área do leite, na área da floresta, na área do iorte-grangeiros, na área do tabaco, na área da piscicultura, na área do leite e por aí afora.